Se você já teve o privilégio de visitar Londres e caminhou para Marylebone Road, já se deparou com a singela construção do Madame Tussauds, o museu de cera mais famoso do mundo. Mas se você não teve essa oportunidade, não pode perder a chance de visitar a exposição itinerante chamada Dreamland, bem aqui em São Paulo. São bonecos de cera, alguns feitos pelo próprio escultor do Madame Tussauds de Londres, que já parecem... Você não tem ideia, eu vi, é uma pessoa, é impressionante. Então, já pensou você ficar assim do lado de Angelina Jolie, do Papa, até mesmo da irreverente Lady Gaga? Essa eu quero ver, e junto contigo. Roda! É uma exposição montada com personagens, e personagens, digamos, de filmes, celebridades, cantores, figuras religiosas ou personalidades políticas em cera, ou seja, elas são em tamanho real, as medidas são reais, e reproduzidas em cera, com um implante capilar verdadeiro. É um processo que leva de oito a dez meses para conceber uma única figura de cera, até pela questão do realismo com o personagem verdadeiro. As figuras de cera que aqui estão, elas são escolhidas através do grande público, ou seja, a gente faz pesquisas através do Facebook, nas nossas redes sociais, e elas decidem quem a gente vai eternizar e homenagear em cera. Esses personagens, eles são todos produzidos na Inglaterra e na França, e os principais ateliês que trabalham com esse tipo de produto, que são os ateliês também que atendem os grandes museus, sejam eles os americanos ou europeus. Em relação à questão da montagem de cada exposição itinerante, tem todo um estudo primário em relação à praça, para ver se ela vai atender a questão de espaço físico para a exposição. Aí entra a parte de projeto arquitetônico, entra também a parte de projeto de elétrica, porque esse ambiente precisa ser climatizado, as peças precisam estar em um ambiente climatizado, ou seja, onde a temperatura esteja em torno de 22 graus, não pode estar excedente a essa temperatura. A questão do transporte também é um transporte muito minucioso, porque a gente precisa ter um pessoal especializado para realizar esse transporte, acomodar as peças dentro desse caminhão, desses caminhões que fazem esse frete, vamos assim dizer, fazem esse deslocamento. Tem que ser um caminhão refrigerado, elas precisam estar, digamos, acomodadas sob uma temperatura adequada, e também é o pessoal que faz todo esse tipo de transporte, e assim como inserir elas no museu, que é uma segunda etapa, eles precisaram ter um treinamento no exterior para poder lidar com essas peças, porque elas são extremamente frágeis. Ela está setorizada, logo na entrada, que lhe passa por uma área que a gente chama de Hall da Fama, tendo um corner com o Michael Jackson. Na sequência, nós temos também um outro corner que tem o Papa João Paulo II, que está sendo agora canonizado. Na sequência, a gente entra numa área com um apelo infantil, que nós temos os personagens de Star Wars, como outra área também infantil, assim, com personagens desde Harry Potter, a Senhor dos Anéis e também de alguns desenhos, culminando com o personagem Jack Sparrow do filme Piratas do Caribe. E na sequência, nós temos uma área com o lendário Albert Einstein, assim como também alguns cantores famosos, a Amy, o Paul e a Lady Gaga, mas alguns outros são de surpresa, vocês vão ter que visitar a exposição para conhecer. Tem também uma área que tem o personagem do filme ET, que fez grande sucesso na década de 80. E tem um espaço optativo, que é uma salinha do terror. As pessoas que têm medo, não têm necessidade de entrar no espaço, e quem já gosta de buscar maiores emoções, pode entrar nesse espaço, um espaço também que possui uma trilha sonora personalizada e é bem bacana. Por ser um grande representante, um grande expoente, hoje, em todo o planeta, a Dilma foi colonizada em cera, e então nós temos uma área que a gente chama como se fosse uma pequena réplica do Salão Oval. Aqui nós temos o presidente Barack Obama, e ao lado dele a presidenta Dilma Rousseff. A exposição em si, assim como o Museu Fixo em Gramado, ele passa, digamos, por uma renovação quase que bimestral. Nesse exato momento tem peças que estão sendo feitas, esculpidas, para serem exibidas tanto em Gramado como no itinerante. Nós vamos ter aproximadamente umas 10 estreias aqui no itinerante. Eu poderia citar entre elas, as, digamos, mais badaladas, como a Gisele Bündchen, o Neymar, podemos falar também do Frank Sinatra, o ator James Dean, e entre outras peças também que serão surpresa, mas que o público que vier vai também se emocionar e ficar bastante satisfeito. Alguns dos personagens que fazem grande sucesso, tanto nas crianças como adolescentes e adultos, o ator Robert Pattinson, o próprio Brad Pitt, já com os homens, a atriz Mary Morrow e Angelina Jolie, pela perfeição do personagem o Papa João Paulo II e o Albert Einstein. Amy Winehouse também faz grande sucesso. E a sala do terror também nos adultos, nas crianças mais corajosas, ela tem também a sua representatividade dentro do museu. Por antes, esse tipo de produto só poder ser visto no exterior, então agora esse produto também poder ser visitado no Brasil, e essa situação das pessoas poderem estar próximas dos seus ídolos, das pessoas que elas veneram e cultuam, seja através da música, através do cinema, é de emoção. A gente repara isso no rosto das pessoas, na maneira como elas reagem, ao encontrar o personagem que elas têm, assim, idolatria. E aí nós temos alguns cenários tematizados, como o cenário dos presidentes, como o próprio cenário do Einstein, que aí tem as fotos, assim, clássicas, né? Que o pessoal procura fazer, por exemplo, junto ao Einstein com a tradicional língua de fora, no gabinete presidencial, e já fazendo uma situação mais caseira, como se tivesse em casa, nossa própria sala de estar, ou seja, com o pé pra cima, fazendo uma ligação, talvez dando uma bronca na Dilma, ou chamando a atenção do Barack Obama. Então tem umas situações, assim, inusitadas, com o próprio Michael Jackson fazendo algumas poses tradicionais, do próprio artista. Então tem umas situações, assim, bem bacanas, assim, que se repetem nas fotos que o pessoal faz aí e compartilha nas redes sociais. Itinerante Dreamland, museu de cera, está aberta ao público no Santana Park Shopping, que fica na Avenida Conselheiro Moreira de Barros, 2780, em Santana, até o dia 31 de julho. Muito legal, ou não? De segunda a sábado, das 14h às 22h, das 2h da tarde às 10h da noite. E domingos e feriados, das 12h às 20h, de meio-dia até às 8h da noite. Legal? Está dado. Bom.